O que é o Jornal Hora da Notícia? Respeito de Bolsa Família, de cadastro e muito mais, tá bom? Vai estar conosco também Dona Lília Brandão, que é secretária de Educação aqui da cidade de Jaraguá. Vamos ver os preparativos, saber os preparativos para a volta às aulas. Vem cá, você já viu um galo de seis mil reais? Seis mil reais, meu amigo! Você vai ver aqui no Jornal Hora da Notícia. Tudo isso e muito mais. E ó, tem quadro novo. Ainda vamos continuar falando de pecuária. Vamos com Rolê com Carina! Oi pessoal que acompanha o Canal 7. Estamos aqui na 42ª Exposição Agropecuária de Jaraguá. E hoje a peça é com ele, Paraná! Boa noite! Nós aqui do Canal 7 estamos muito felizes com essa entrevista. É uma honra entrevistar você. Oi Carina, que prazer grande ser entrevistado por você, amigo do Canal 7, muito prazer. Já vi aqui algumas vezes, acho que umas três parecem, né? Enfim, aqui é terra de sertanejo e as festas aqui estão muito boas. O carnaval aqui era muito famoso também e tudo. Mas, legal trazer minha música pra cá, não é? Eu que sou representante da música sertaneja, falo hoje em nome do meu irmão que foi embora há cerca de três anos. E apenas, pô, dando manutenção nas músicas que gravamos ao longo dos anos. E assim, a gente sabe que a carreira musical tem muitas curiosidades. Você tem alguma mania? Antes de entrar no show, você faz alguma coisa nas viagens? Como que é? Ah, não lembro de muita coisa não, muita mania. Ah, todo mundo tem alguma coisa, né? Meio raporjeto e tudo, mas eu não gosto de jantar a dia de cantoria, eu não gosto de jantar, não gosto de cantar com barriga cheia. Eu acho que não é legal e faço apenas um lanche de tarde. É uma coisa pitoresca, engraçada. Não tem muito. De primeira, assim, quando a gente começou, é que era engraçado. Uma vez eu falei, olha, você põe a bateria no palco, porque naquela época a gente não usava a bateria, né? Não levava a bateria. Aí o prefeito falou, vai lá na prefeitura, tira a bateria do trator e traz pra ele aqui no palco. Se não, é bateria, bateria de tocar. Meu Deus! Será que você poderia dar uma palhinha pro pessoal de Aragua, dar a música que você mais gosta de cantar? Você conhece alguma música minha? Canarinha. Ai, eu vou tentar. Você começa? Começo. Mas você não conhece o teclado nesse cadarinho desse seu cizinho? Ah, tu tá vendo? Ih, sim. Quem não, né? Você conhece alguma transparente? Sim, tá bem. Tem quem? Será que eu tenho? Não tem? Tem. É uma nova dupla. Vai lá. Aê! Solta o peito de estufa e solta a voz. Sou aquele cadarinho que cantou em seu terreiro. Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro. Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro. Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. Eee, mas tá mandando pra ele. Tá vendo? Você manda bem, ué. Eu quando comecei a gravar primeiro, um rapaz falou pra mim assim, um empresário, você quer fazer sucesso ou quer fazer história? Eu digo, uai, o sucesso é muito rápido. Faz uma música e vai embora, né? E a história tem que dar manutenção no repertório, na produção e tudo. E tem provado que a carreira do Chico Rei Paraná tem sido mais uma história do que propriamente sucesso. Com certeza, é bem mais glorificante isso, né? Mudando assim um pouco o rumo da conversa, o pessoal daqui de Jaraguá tem muita gente encalhada. Que dica você dá pro pessoal encalhado? Como que faz pra desenrolar a vida, pra arrumar alguém? Rapaz, toda panela tem sua tampa. É impressionante, rapaz. Ninguém fica sozinho, não. Uma coisa eu posso te afirmar. Todo homem bonito, bem sucedido e toda mulher bonita já tem dono. Só fica os bagaços. Mas assim, eu acho que, mais cedo ou mais tarde, as pessoas sempre são vistas e alguém sempre acha alguma coisa nas pessoas. Embora não seja bonita, pode ter um papo legal, pode ser simpático, pode ser um bom caráter, um rapaz trabalhador. E assim, quando você for namorar, não sei se você é solteiro ou é casado, mas eu vou namorar o seguinte. Vou te dar uma dica. Quando você for namorar, o namorado diz, você olha como é o tratamento dele com a irmã dele. Entendeu? Como é que é o respeito e o carinho dele com a irmã. Ele vai ser com você o mesmo que ele é com a irmã dele. E assim, também, com o cara, quando for casar, por exemplo, com um rapaz, escolher uma moça, olha para ela, vê se parece uma mãe, como é que é o comportamento, se é trabalhadeira, se cozinha bem, se não tem preguiça. Você está entendendo? É uma dica para poder escolher um bom casamento. Foi uma honra entrevistar você, muito obrigada e esperamos ter oportunidade de novo. Bacana, Karina, legal. Eu sei que seu programa está começando agora e tudo mais, no Canal 7, mas vamos encontrar lá na frente, você já bombada e tudo mais. Amém. Não vai virar as costas para nós não, aí eu vou jogar umas pedras em você, tá bom? Muito obrigada. Beijo. Obrigado, meu bem. Aí, rapaziada do Canal 7, eu sou o Paraná, do Chico Rei Paraná. Estou sempre ligado, o Canal 7 sempre é melhor, fala as boas coisas, boas músicas e sempre coisa nova, tá? Mostrando que a cidade tem de melhor, tá bom? Abraço a todo mundo. Seu nome? Lívia. Então, Lívia, você está solteira? Estou. E aí, está esperando encontrar alguém na pecuária? Ah, um pouco complicado aqui em Jaraguá, né? Não tem o Bonito, não? Uai, acho que tem, né? Mas vamos ver até mais tarde o que acontece. O Bonito é frouxo, é verdade? Uai, eu já não sei. Então, passa o seu Instagram, vai que alguém interessa. Viva o teu live map. Qual que é o seu nome? Daniel. E aí, Daniel, o que você está achando da festa hoje? É uma festa muito animada. Eu acho que, independente de qualquer coisa, é uma festa que sempre tem que ter. Querendo ou não, é um meio de gerar renda para a cidade, né? E um meio de divertimento para a gente, que é jovem, gosta de festa. Qual show você estava ou está na expectativa? Com certeza, o show de amanhã é o mais esperado por todo mundo. O dia que o seu nome vem aí para arrebentar com tudo. É verdade. Então, você podia dar uma dica para os caras que não estão conseguindo pegar ninguém, os caras que estão meio queimados, e aí? Uai, acho que a primeira coisa é uma boa conversa, tratamento diferente. Isso, com certeza, conquista qualquer uma. Arrasou na resposta. Meninas, solteiro? Solteiro. Aí, na pista. Qual é o seu número? Instagram. Daniel Gomes Underline. Aí, meninas, já pode chamar ele lá. Seu nome? Amanda. O que você está achando da festa, Amanda? Eu esperava mais dessa festa, mas eu estou gostando. Está superando as expectativas. Está solteira? Não. E aí? E sobre os homens daqui, tem um bonito ou não? Ah, tem um bonito. Mas eles têm iniciativa? Oi? Mas eles têm iniciativa? Tem. Então, está ótimo. Basta seu Instagram. Que sabe você encontre alguém assim? Não. Não. Só o Instagram. Amanda Cardoso. Obrigada, Amanda. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Muito bem. Hoje, aqui no Jornal Hora da Notícia, nós estamos recebendo a Edelma Camargo, que é a gestora de Cadastro Único e Bolsa Família. Edelma, bom dia. Bom dia de vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer em mim estar aqui no canal. Obrigada, eu que estou imensamente feliz de estar aqui. Estou lá no CRAS, na gestão do Bolsa Família e também do Cadastro Único, a pedido e convite da primeira dama, fazendo a acolhida das famílias de Jaraguá que procuram o CRAS para os benefícios sociais, que são inúmeros, e também as orientações desses benefícios também, a gente passa para a população que procura o CRAS. Muito importante. Hoje nós temos quantas famílias cadastradas no CRAS? Cadastradas, no Cadastro Único, mais de 6 mil famílias. Beneficiários do Bolsa Família, 3.200, mais ou menos, em Jaraguá. E esse trabalho é uma grande preocupação da primeira dama, uma grande preocupação de todos vocês que compõem essa equipe, né? Sim, sim. Ela achou que eu tinha o perfil para essa acolhida, ela é muito preocupada, como que seria feita essa acolhida, esclarecimentos, porque os programas sociais são inúmeros e as pessoas não conhecem. Então, ela achou que eu teria esse perfil e eu estou gostando muito do trabalho, né? Estou dedicando, fazendo com muito amor e carinho e tem dado certo. Até hoje, assim, o nosso resultado está sendo muito positivo, né? Porque esclarecer as pessoas, direcioná-las, acompanhá-las para recebimento de todos esses benefícios sociais. Um programa muito importante para todas as famílias e escolha muito bem aceita, né? Sim. O jovem que está ingressando na carreira de estudante sabe o quão difícil é prestar o concurso, pagar as taxas, né? E se deslocar em outros estados. Então, o ID Jovem, ele vem para auxiliar essa situação. Ele é de grande valia, sim, para a família. Então, ou seja, resumindo aqui, o CRAS, ele não auxilia apenas as pessoas com a cesta básica ou alguma coisa. Ele vai muito além do que, né, as pessoas verem a primeira vez, né? Exatamente. O CRAS, depois que a gente coloca essa família lá no cadastro único, que tem mais de 24 benefícios, o ID Jovem é só um deles de vindo. Ah, tem. Por exemplo, a cesta básica não é lá conosco, mas eu estou lá para dar orientação e acompanhar. Ele dizia o Bolsa Família, desculpa, a cesta básica não é o Bolsa Família. É, o Bolsa Família, né? Mas a gente está lá para isso. A primeira dama me fez esse convite para exatamente esclarecer não só os benefícios do CRAS, mas de todos os outros lá da área da saúde, na área da fundação, na área do CREAS, a gente vai direcionando de forma que as famílias que procuram o CRAS, elas sejam acolhidas e bem direcionadas e bem cuidadas, conforme o pedido dela. Então, voltando ao assunto do cadastro único, que tem mais de 24 benefícios, tem o passaporte do idoso, né, interestadual, que é feito lá, do deficiente também, dos programas sociais que a OVG pode oferecer, o montado do processo lá com a gente também, tanto das fraldas, o leite, cadeira de rodas, também o processo é montado lá. Para todos os beneficiários do LOAS, BPC, né, todos eles precisam estar na base do cadastro único, então, todas as famílias que têm um beneficiário ou que têm alguém que vá ser beneficiário precisam se cadastrar no cadastro único. Tarifa social de energia é muito importante, né, você acompanha aí muitas famílias falarem que a energia, né, então, às vezes, elas são famílias de baixa renda, têm esse direito e não têm conhecimento. Não têm conhecimento, de repente a energia está vindo, o cara aí não procurou o caso ainda sem saber desse direito, né? Desse direito. Então, após cadastrar, né, a família, colocar ela na base de dados do cadastro único, identificar não é uma função nossa se essa família vai ser beneficiária do programa Bolsa Família. Porque o programa Bolsa Família, ele é, ele é para a família de pobreza ou extrema pobreza, no caso, com renda per capita de R$ 188,00 por pessoa na residência, né. Para o cadastro único, é necessário que a família não tenha renda superior a três salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa ou que um dos integrantes ou toda a família necessite estar no programa para pleitear algum benefício social. Quando a Idelma fala que é cento e poucos reais para cada integrante da família, não quer dizer que a pessoa ganha só isso por mês, quer dizer que, por exemplo, eu ganho aqui uma quantia dividida entre ali, né, os familiares, dá isso, né? Isso, por pessoa. E aí, voltando assim ao Bolsa Família, a família de renda per capita de R$ 178,00, né, o Bolsa Família acolhe aquela família, né, faz a transferência direta de renda. Como é feito esse cálculo? Muitas pessoas, muitas pessoas falam, ah, mas o fulano ganha mais do que eu. Bom, o Bolsa Família se preocupa com o jovem, com a mãe gestante, com as crianças em idade escolar ou nutrizes e também a família de extrema pobreza. Então, esse cálculo é feito, cada unidade familiar, cada família tem o seu cálculo de Bolsa Família. Então, não é uma situação que é colocada em cima do programa mesmo, do valor básico, né? Assim, a família tem cinco jovens, para cada família é direcionado duas Bolsas Jovens, que isso está em torno hoje de R$ 48,00, por criança R$ 41,00. Para a família em situação de pobreza, R$ 89,00 o benefício básico e de extrema pobreza, esse cálculo muda de acordo com todos os integrantes da família. Resumindo, o CRAS, a mão na roda, para você que quer alcançar aí esses benefícios. O CRAS está situado onde, Delma? É, o CRAS, ele está na Avenida Presidente Kennedy, quase em frente ao Grupo Baltazar, do lado lá do Pet Shop, nós estamos abertos de 8 da manhã até às 5 da tarde, exceto de meio-dia a uma. Você tem o telefone lá? Tenho o telefone, 3326-3707. Então, está aí as suas considerações finais, Delma, se você quiser acrescentar algo que a gente ainda não tenha abordado, desejar agradecendo também a Primeira Dama, por esse trabalho e a você por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço muito a oportunidade. Peço para os ouvintes do canal, que ao identificar alguma família, pode nos procurar, ou se você se encontra com alguma dúvida em relação ao ID Jovem, ao Cadastro Único, ao Bolsa Família, e demais benefícios que a gente tem para oferecer, pode nos procurar nesse horário, ou também fazer a ligação 3707, que a gente tem o maior prazer em esclarecer. O telefone está aqui no rodapé, você pode conferir. Bom, Delma, nós temos mais o que agradecer pela sua presença mais uma vez, agradecer a Dona Rúbia, e alguma coisa que nós não tenhamos aportado, que você fique à vontade, suas considerações. Certo. Eu que agradeço imensamente o carinho, a oportunidade de estar aqui. Primeiramente, agradecer a nossa presidente da fundação, a Primeira Dama Rúbia de Oliveira, porque eu tenho dado todo o respaldo para o trabalho, eu não teria condições de estar correspondendo se não fosse o respaldo, o carinho, e todas as condições que ela me ofereceu para eu poder estar realizando esse trabalho lá, que é a acolhida, que é o direcionamento das famílias, que é o esclarecimento de todos os benefícios, a gestão do cadastro único é muito ampla, são muitos cadastrados, aproveito a oportunidade para solicitar todos os cadastrados, que estão na base do cadastro único, que é muito importante atualizar todas as informações, porque é através dele que todos os gestores, o governo federal, estadual e municipal, direciona os benefícios sociais. Então, é importante que todas as informações, até mesmo porque se tiver uma inatividade de 4 anos para o cadastro único, é excluído, e para a Bolsa Família, a cada 2 anos precisa estar também atualizado. Então, se houve alguma mudança de endereço, alguma mudança de informação de filhos na escola, de trabalho, tem que ser informado para o cadastro, ele tem que estar realmente na condição que a pessoa se encontra, que a família se encontra. Então, é isso, a atualização do cadastro, e que estamos lá à disposição, de segunda a sexta, das 8 às 17, com o telefone também à disposição, do 3326-3707, com exceção do meio-dia a 1, nos demais horários, pode nos procurar, que estamos lá para quaisquer esclarecimentos, para ir até, muitas vezes, a gente precisa ir a campo para fazer o cadastro, às vezes, existem pessoas acamadas, ou situação de dificuldade, locomoção, a gente também realiza essas visitas. Ok, conversamos aqui com a Idelma Camargo, com essas informações importantíssimas para a nossa comunidade. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até lá! A Jaquelita Calçados parcela suas compras em até 10 vezes no cartão. Compras à vista com desconto de 20%. A Jaquelita Calçados fica localizada na Avenida Coronel Tubertino Rios, número 854. Ligue 3326-1502. Vai lá e confira as melhores marcas do Brasil. PC2 Telecom Internet Banda Larga. É a melhor e a mais rápida internet de Jaraguá e São Francisco, com planos a partir de R$ 39,90 mensais. Ligue e faça seu cadastro. 3, 2, 4, 2, 14, 0, 4. 9, 8, 4, 7, 4, 26, 52. Vai fazer uma festa? Casamento? Aniversário de 15 anos? Confraternização? Formatura? Então escolha a Decore, eventos e festas. Ligue e faça um orçamento com o Valdir, no número 62-984-35-3158, ou 62-985-11-3843. Pensou em uniforme? Então pensou em CNC Stamp Color. A CNC Stamp Color atua há mais de uma década em fabricação de uniformes escolares e empresas. Fabricamos camisas, camisetes, jalecos, avental e camisetas para o seu evento com o menor preço e a melhor qualidade. Ligue já, 3, 3, 2, 6, 20, 42. Bar e Pizzaria do Marquinhos, localizado na Praça JK. Possui um amplo cardápio e uma cerveja super gelada com um bom atendimento. Teleentrega às 3, 3, 2, 6, 16, 9, 9. Notícia. Olha, mas nós tivemos também inauguração de UBS aqui na cidade de Jaraguá. Os repórteres Gabriel e Ivan estevem lá no local e contam tudo para nós. Como é que foi aí, ô Gabriel? Conta para a gente. Nós estamos aqui na inauguração da nova UBS de Jaraguá. Isso! Nós estamos aqui com a Rúbia, que é a secretária de saúde e também a primeira dama do município. Rúbia, qual a importância tem essa unidade aqui para essa região? Primeiro eu quero agradecer a vocês, né? Por estar aqui fazendo essa cobertura e ser muito importante, né? E isso aqui é uma satisfação. Hoje eu estou até tendo dificuldade para falar. O que é uma emoção muito grande da gente estar proporcionando para a população, não só dessa região, mas para as pessoas, para a população de Jaraguá, um serviço de qualidade a partir de uma unidade que nos proporciona isso. Então, ano passado, em 2018, nós fomos notificados que nós teríamos que devolver todo recurso que tinha sido aplicado nessas quatro obras inacabadas, mas um empenho muito grande do prefeito, de toda a nossa equipe jurídica, a gente conseguir recuperar, a gente conseguir recuperar, reverter isso, né? Conseguimos prazo e hoje nós estamos aqui entregando para a sociedade a primeira das quatro unidades de saúde totalmente com qualidade, né? Para a gente prestar um serviço digno para a população de Jaraguá. aqui nós vamos ampliar o serviço porque a unidade nos permite isso, nós vamos ampliar o serviço de odontologia, vamos ter alguns serviços especializados, já divulga para o Bec, né? Aqui, para divulgar, nós vamos ter também aqui um serviço de prótese dentária que nós vamos começar a oferecer para a população. Então, assim, a gente está muito feliz aqui hoje, hoje é um dia de muita alegria em que eu vou ter guardado aqui para sempre no meu coração. Além desses atendimentos, quais atendimentos vão ser feitos aqui? Você já tem essa relação? Nós temos hoje a equipe da Vila Colombo que vai estar mudando para cá. Então, além das... Eles estão em um prédio que parece que não é próprio. É uma casa alugada e aí a gente está mudando essa equipe para cá, né? A parte de terça-feira, segunda é feriado, toda a equipe vai estar aqui, médico, dentistas, enfermeiros, toda a equipe que compõe, né? Comunidade de saúde. E além disso, é que eu disse, nós vamos ter um serviço não só para essa região, para todo o município de Jaraguá de odontologia aqui até as sete da noite, né? Serviços especializados, com extração de terceiro rolar, a prótese, como eu disse. Então, a gente quer colocar essa unidade aqui como referência de odontologia. E assim por diante nas outras unidades, né? O do Primavera, que eu acredito que no prazo de 30 dias, Deus nos abençoar, nós vamos estar também inaugurando, e lá a gente está trabalhando para colocar o terceiro fundo, né? De toda a equipe, para funcionar até as novas da noite. A gente vê que muitas obras aqui, não só no Jaraguá, mas no Brasil inteiro, elas são inauguradas, mas depois ela fica ali e tudo tem resultado. E assim não, aqui já vai ser inaugurado, o pessoal já vai estar trabalhando com sequência para dar esse apoio aqui a essa população. Exatamente. Terça-feira a equipe já está toda aqui. Nós já vamos, né? Hoje a gente já trabalha, hoje não, esses dias todos trabalhando, fazendo as mudanças, a partir de terça-feira, a equipe já está atendendo aqui. Toda a equipe já que atendia antes a Vila Colombo está atendendo aqui. E esse é um local muito mais centralizado, porque atende não só a Vila Colombo, mas tem os bairros e os vizinhos, né? que vão ter mais acesso a partir dessa unidade. Me parece que existiam alguns bairros que não eram cobertos por essas unidades. A partir de agora, esse aqui já cobre não só a Vila Colombo, mas também outros bairros de Jaraguá. A gente tem em Jaraguá, graças a Deus, uma cobertura boa, né? Hoje nós estamos com cobertura de 74%, mas com essas unidades que a gente está entregando para a população, nós vamos poder aumentar a cobertura de assistência e saúde do município. A última que nós vamos entregar, que será a do Derma da Mata, a gente já está trabalhando para habilitar uma equipe, porque lá sim é uma área totalmente descoberta. Obrigado, Rubio. O Canal 7 agradece a participação da senhora aqui com a gente. Estamos sempre à disposição para mostrar o que tem sido feito aqui em Jaraguá. Eu que agradeço a vocês, o Canal 7, aproveito para parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho de vocês, dessa nova modalidade de fazer jornalismo, vocês jovens, que foi muito bom, Deus abençoe vocês. E aproveito para convidar a população também, para depois conhecer a nossa nova unidade, né? Tá bom? Obrigada. Bem, agora eu estou aqui com o Ricardo, o Ricardo é morador aqui da cidade de Jaraguá. Ricardo, qual que é a importância dessa UBS aqui para Jaraguá? Uma importância muito grande, né? Da primeira dama, a preocupação dela, dela estar cobrindo a área descoberta, e vamos parabenizar pelo comprometimento dela na área da saúde com a população de Jaraguá. Tá aí, parabéns. A população de Jaraguá se agradece, né? Por mais esta inauguração, por mais esse benefício. Agora vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para você. para te atender com blocos, tags, cartazes, conflitos, cartões. Fica na Avenida JK, número 192, no centro, com o telefone 3326-4961. A NoCut Collection está oferecendo a sua nova coleção. Aí lança as novas calças Country. Tem calças adultos, infantil, calças moda maior, calças brancas e também para gestantes. Fica na rua 1, número 14, no Jardim Objetivo, ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida, com o telefone 98424-8559. O Espetinho do Rosário é o lugar mais agradável para você e sua família se divertir e saborear a melhor jantinha da região. Abertos de segunda a sexta-feira, das 17h às 22h. Estamos localizados ao lado da Igreja do Rosário, na Vila Isaura. Temos espetinhos e jantinha completa. Se você busca sucesso, o seu lugar é aqui. Centro Escolar Mérito. Alunos do Maternal ao Ensino Médio. Localizado a Avenida Bernardo Saião, número 56, no centro de Jaraguá. Telefone três três dois meia dezessete e vinte e três. Jump Jeans com qualidade e sofisticação, uma marca criada para te surpreender. Jump Jeans localizada na Rua dos Cedros, número sessenta e dois, Jardim Anedite, Jaraguá. Telefone três três dois meia dez doze, rede social, arroba, use Jump Jeans. Jardim Anedite, 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 aqui que vai te chamar a atenção. Eu mesmo não sabia que existia galinha desse preço, mas vamos conferir a matéria com o Gabriel. Fala aí, Gabriel. Bem, hoje nós estamos aqui pra falar de coisa boa, e falar de coisa boa é o que todo mundo quer ouvir, né? Então, nós viemos no Criadorio Cardoso, criatório de galinhas, só que galinhas e galos diferentes do que você tá acostumado a ver. Estou aqui com o João Felipe, ele que tem criado aqui vários animais como esse. Olha pra você ver o tamanho. Qual que é o tamanho desse animal que o senhor tá no braço agora? Esse aqui, esse hoje ele tá com 1,7. É um galo de 1,7, porém é um galo pequeno, né? Que pro pradão racial, é um galo pequeno. Pro indigante, todo mundo acha que é um galo pequeno, mas porém por causa da raça, né? É um galo muito bom. Esse é o famoso manretinha, que veio lá do nosso amigo Itacir, né? Do criatório só o ouro. Adquirimos dele aí há cinco meses. É um super reprodutor. Beleza, gente? Quanto que custa em média um animal desse? Hoje tá em torno de seis mil reais esse galo. É um galo de hoje de seis mil reais. E como é que a gente faz, como é que na realidade se faz um galo desse, assim? Diferente dos galos comuns, como é que surge um galo desse? Primeiro, dedicação, né? Primeiro você põe Deus na frente e muita dedicação. Você vai pegando a galinha, vai pegando um galo e vai... é tipo você fazer um anelório, que hoje é o anelório da avicultura, que é o índio gigante. Você vai fazendo cruzamento, melhorando genética. Eu, quando eu comecei, eu comecei com pouco. Aí, devido, assim, a dedicação, o amor pelo bicho, a gente foi adquirindo aves melhor, procurando conhecimento. E hoje nós estamos ou não estamos aí hoje, tá? Você tem hoje aqui no criatório um galo ou mais de um galo? Quantos galos que são necessários para a criação desses animais? E, em média, quantos animais que são produzidos aqui? Hoje nós estamos aí com três reprodutores para inseminação artificial e temos dois para munta natural, né? São seis baia, quatro natural e duas inseminação artificial. e temos aí trinta e duas matrizes. Tudo acima. A menor matriz minha hoje é de noventa e quatro. São de noventa e quatro a um metro. Ah, são frangos. A matriz que o senhor diz é o tamanho do animal? É o tamanho do animal, né? É o animal hoje de noventa e quatro que é o padrão que exige o índio gigante hoje. Noventa e quatro acima. E se alguém quiser conhecer melhor e quiser até comprar, porque esses animais eu acredito que não sejam para alimentação. É para alimentação ou é só para criar? Como é que funciona? Isso, o índio gigante inclusive foi feito para abate. Só que a pessoa vai te pegar namoro e vai conhecendo. A gente tem para abate e tem para criação. Tem as matrizes, tem os reprodutores, né? A gente vende óbvio, vende pintinho. Se eu quiser hoje comprar aqui um animal para alimentação, para abate, quanto que custa em média um animal desse? Você vai pagar hoje em média vinte e cinco reais no pintinho. De vinte e cinco acima. Para você fazer um frango aí com cem dias, cento e vinte dias, você mata um frango hoje em torno aí de dois quilos, dois quilos e meio. Que o incomum, um frango normal, não chega a cem dias no chão. Um frango comum, ele é... você vai gastar aí sete meses para um quilo e oitocentas, um quilo e meio, no máximo, no máximo. Esse galo hoje, ele está com cinco quilos. Você vê que é um reprodutor. Cinco quilos, né? Então você faz um frango aí hoje normal aí com cento e vinte dias, torna aí de dois quilos e meio, dois quilos e oitocentos. E para alguém que queira comprar um animal para abate, ou até mesmo para procriação, como é que faz para encontrar o senhor? É só me ligar. É no telefone, né? Oito cinco onze, vinte e dois, vinte e dois, vinte e sete. É só falar com o João, quem está prontinho para atender o pessoal aí, e quem precisar é na hora. Tanto para comer a carne, provavelmente, é diferenciada, né? É uma carne mais saborosa do que o hídeo normal. Por quê? Você vai matar aí, o abate é mais novo, né? Então a carne é mais macia e uma carne, assim, mais saborosa. Realmente foi comprovado que é uma carne mais saborosa. Sem dizer também que, provavelmente, ele vai produzir, vai dar muito mais alimento do que um galo comum, né? Uma família aí de quatro, cinco pessoas não comam frango hoje. Eu tenho frango aqui de cinco meses que uma família de seis pessoas não come. João, obrigado pela disponibilidade do senhor falar com a gente. É muito interessante, claro, esse animal. Só queria fazer uma última pergunta. Da onde que veio essa admiração do senhor em criar esse tipo de animal, tanto para abate, tanto para criação? Primeiro, o amor. Eu, desde o menino, já gostava muito de galinha, né? E aí, eu tenho uma pessoa que eu faço um serviço para eles, que ele cria. E eu fui olhando, fui admirando, fui admirando, e comecei com duas franguinhas e um franguinho. Hoje estamos aí em torno de cem cabeças, entre matrizes, franga, franguinho, né? Tem umas cem cabeças aí. A gente acredita que vai dar certo. Já está dando, já deu certo, né? E a gente volta aí com vocês nos estúdios, Divino, com essa imagem maravilhosa desse galo de um metro e sete. Um metro e sete. Mas a gente tem galo aí de um e quinze. Um e sete. Então a gente volta nos estúdios com você, Divino. Muito bem. E nós falamos também com a secretária de Educação da cidade de Jaraguá, Dona Lília Brandão. Gabriel Almeida é quem fez a matéria. Com você, Gabriel. Bem, pessoal, hoje eu estou aqui com a secretária de Educação e Cultura, né, Lília? A Lília Brandão. Esporte e cultura. E ela vai falar para a gente sobre as voltas às aulas, né, Lília? Como é que está o procedimento? É só as escolas municipais que você responde, também as estaduais? Como é que vai ser essa volta às aulas? Já tem um dia programado? Como é que está sendo? Então, bom dia, né? Bom dia a todos os espectadores do Canal 7. Então, nós retornamos normalmente às nossas atividades a partir de amanhã, primeiro de agosto, né? Normalmente estaremos funcionando com a parte pedagógica, com a parte administrativa da escola. Já desejo a todos os alunos, pais, professores, a todo o corpo administrativo, docente e discente da escola, um bom retorno, né? Estamos nos preparando hoje já, um trabalho já organizado para receber todo o nosso alunato a partir de amanhã, Gabriel. Como é que está a volta desses alunos? Como é que está a preparação dessas escolas para receber esses alunos, Lília? Então, como eu te disse, nós estamos nos preparando na parte pedagógica, parte administrativa, né? Esse aluno, nós teremos aula normal, é bom frisar, né? Nosso horário será em horário normal, mas assim, na parte pedagógica, uma colhida para receber esse aluno, um momento de oração, um momento de dizer para ele que ele é muito bem-vindo novamente, né? Nesse novo semestre e já buscar aí objetivos para alcançar aí sucesso nesse segundo semestre, assim como tivemos sucesso no primeiro semestre, né? Quanto à volta desses alunos no sentido de transporte, já está tudo sendo programado para buscar esses alunos que precisam do transporte público escolar? Sim, amanhã o transporte escolar estará funcionando normalmente, né? Estará tanto da zona rural quanto da zona urbana. Nós já estamos nos organizando, então amanhã nós temos o transporte fluindo normalmente na cidade de Jaraguá e na zona rural. Você me disse que parece que as escolas estaduais já voltaram, parece que a ter essas aulas, né? E houve esse problema no transporte, foi uma falta de comunicação? O que aconteceu ali? Na verdade, algumas escolas estaduais devido à reposição de greve, né? Retornaram na data de hoje. A escola municipal também, a de Ventista, ela retornou também na data de hoje porque estava repondo, fazendo uma reposição, né? Eu não disse talvez um transtorno, mas assim, nós precisávamos ter sido informadas, né? A Secretaria de Educação a respeito desse transporte. Então, hoje, o transporte realmente não fluiu normalmente porque não nos foi repassado a data de retorno, né? Do Estado. As aulas no calendário do município, elas estariam previstas para amanhã, dia 1º, né? E algumas escolas do Estado retornaram hoje, né? Outras, o CPMG, por exemplo, eu já tive comunicado que retorna também amanhã juntamente com as escolas municipais. Lilian, e também sobre o problema daquela falta desse transporte. Já foi resolvido quanto à gasolina, ao pagamento desses transportes? Tudo foi já organizado? Sim. No primeiro semestre, nós tivemos uma reunião, né? Com o Ministério Público e foi feito um TAC, um acordo, onde o secretário de Finanças, o doutor Wilson, vem honrando esse TAC até antes da data. Então, assim, eu não posso dizer que nós estamos em dia com o transporte escolar porque ainda não temos o repasse do governo do Estado. O governo do Estado ainda não repassou as quatro parcelas do primeiro semestre, né? Mas o prefeito Silomar, o secretário de Finanças, o doutor Wilson, tem buscado aí meios para cumprir esse acordo que foi feito junto com os fornecedores. Desde já quero agradecer a parceria de todos os fornecedores do transporte escolar do município de Jaraguá. As dificuldades foram muitas, Gabriel, no primeiro semestre. Mas a gente não pode parar e ficar olhando para a dificuldade. A gente tem que buscar soluções. E assim foram feitas. Nós tivemos desafios, obstáculos, mas conseguimos. Estamos aí já fluindo o pagamento em dia conforme foi combinado com esses fornecedores. Lívia, a gente deixa aqui à disposição para você fazer algum outro esclarecimento que seja da sua vontade e também coloca à disposição o nosso jornal, o Jornal Hora da Notícia, também à disposição da Secretaria de Saúde, de Educação e para que vocês possam fazer toda a divulgação que seja necessária. Lívia? Eu agradeço a parceria do Canal 7. Quero já parabenizar você e sua equipe dizer que para Jaraguá foi um ganho muito grande para nós ter pessoas responsáveis, parceiros, pessoas que realmente se preocupam em estar demonstrando para a sociedade de Jaraguá as evoluções, também os desafios, porque eu acho que é importante. A gente não apresenta só sucesso. Todo sucesso tem uma trajetória de desafios, de dificuldades. E assim tem sido a nossa gestão. Então, quero já parabenizar você dizer da importância desse canal 7, desse veículo de comunicação para a cidade de Jaraguá. dizer que estou muito feliz em retornar, graças a Deus, com saúde, com muita alegria, com muito entusiasmo esse segundo semestre, já nos preparando para enfrentar os desafios que virão. E também deixar para o alunato da rede municipal o meu abraço, com fé em Deus, com boa vontade. Nós teremos um segundo semestre abençoado, um segundo semestre regado pelas graças de Deus, né? Desejo boas-vindas, como já disse, aos professores, são parceiros incansáveis de uma educação de qualidade em Jaraguá. Quero frisar bem, Jaraguá hoje tem um quadro de profissionais de excelência na rede municipal de educação. E eu me sinto lisonjeada por fazer parte, por ser cooperadora dessa educação de Jaraguá. então desejar para esse segundo semestre sucesso, fé, entusiasmo, alegria, né? E que a gente possa aí unir forças para vencer todos os desafios e obstáculos que virão. Porque eu sei que virão, mas a gente vai estar assim, munidos de muita fé na busca de solucionar aquilo que vier para nós. Então desejo um segundo semestre de muito sucesso e que o nosso alunato sinta-se hoje já preparando para amanhã estar nas escolas, que os nossos professores recebam com muito carinho, com muita alegria, abraçando esse aluno, dizendo para ele que ele é importante nesse retorno. Ilha, o Canal 7 agradece novamente a sua participação e é como sempre a gente diz, o problema do país nesse sentido de todos os problemas eu acredito, é a falta de uma educação boa, porque a gente precisa melhorar a base para depois melhorar o centro e tudo mais. E a educação que você tem feito aqui em Jaraguá com certeza tem sido destaque no nosso cenário. Muito obrigado, Lívia. Eu que agradeço, tenham todos um excelente dia e um bom dia. Obrigado. E com essa matéria fica por aqui mais um Jornal Hora da Notícia. se Deus nos permitir amanhã estaremos de volta com mais informações para vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.